Praticamente comecei a adquirir espaços aqui há 10 anos atrás, mas estou a viver desde 2020. Quando foi da época do Covid-19, optei por mudar aqui, que é um lugar bastante mais calmo. Quanto à travessia, é de fato uma mobilidade bastante complicada, né? Quando a maré está vazia, consegue se passar a pé, mas quando está cheia, sobretudo, alto às horas da noite, já não temos barco para passar e torna-se de fato algo complicado. Isso é uma embarcação de fato um bocado precária e não vejo a segurança como 10 melhores, né? Mas até agora não tivemos nenhum acidente, mas é algo preocupante de fato. Crianças têm que fazer a mesma travessia, grandes têm que fazer a mesma travessia. Enquanto crianças, muito, muito, sofrem. Por quê? Porque quando não tem barco, eles entram a maré. Quando é pequeno, assim podem entrar até terminarem daqui. Podem entrar até terminar do pescoço, isso não fica bem. Eles chegam na escola molhados, livros molhados, e aí não temos condições para levar nossas crianças de uma boa maneira para a escola. É um assunto que o secretário do barco já colocou, a população aqui, tem conhecimento da estrutura, só que está esquecido. Nós não sabemos o que está a acontecer com o Cazen. É um barco que não desenvolve, conforme nós estávamos a ver as barracas, são os sítios turísticos, não estávamos a ver como é que está bonito aqui, mas como é que vão eles trabalhar sem água. Os serviços básicos, mas a autoridade tem governo, nós temos o presidente da república, tem o secretário do bairro, tem estruturas do bairro, mas esse problema aqui é há anos. Parece que o Cazen está esquecido. Já temos uma sugestão, já falamos com alguns operadores, alguns singulares que possam ir lá fazer furos de água para abastecer aquela comunidade de Cazen. E também, assunto da ponte, já levamos, como é um assunto que não compete muito mais as nossas possibilidades, já reencaminhamos ao nosso distrito, o distrito até já deslocou, o chefe de posto, o administrador, já deslocaram para lá, para irem ver e viver de perto o que realmente está a acontecer naquela comunidade. E há um plano que já está a ser trançado pelo distrito, e aí o que é um plano que já está a ser trançado pelo distrito, e aí que já está a ser trançado pelo distrito,